Olá, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui pra mostrar o tanto que é importante um treino de crossfit. Só que não é o que vocês estão pensando. É esse aqui, essa turminha incrível da ICAS Cosméticos, o Crossfit Cronograma Capilar. Eu estou apaixonada por esse kit. São três máscaras, uma de hidratação, a número dois de nutrição e a número três de reconstrução. E o legal desse kit é que a gente usa as três máscaras no mesmo dia, durante a mesma aplicação. Fica aí que eu vou mostrar como é que faz. Gente, desculpa por esse barulho de obra aí, tá? Tendo uma reforma aqui no andar de cima e aí, de vez em quando, vai aparecer esse barulho chato. Não tem como eu impedir não, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a máscara número um, que é a de hidratação. Tá vendo aqui, ó? Número um, a gente vai pegar a máscara de hidratação e a gente vai aplicar primeiro nas pontas e depois em toda a extensão dos fios. Não pega com o dedo diretamente, tá? Isso diminui a eficácia, prejudica a eficácia do produto. Então, pega com uma espátula e uma quantidade pequena, tá? Que tá falando lá. Eu vou aplicar isso daqui nas pontas, no cabelo todo. Primeiro aqui nas pontas e depois em toda a extensão dos fios. Ela espalha bem, então um pouquinho dela já é suficiente no tamanho do meu cabelo, tá? Mas aí, se o cabelo for maior, vai precisar de um pouquinho mais. Mas no meu cabelo, aquele tanto que eu mostrei já foi suficiente pra já deixar o cabelo molinho, tá? Ela já deixa o cabelo molinho. Aí faz um enluvamento rápido, que é esse movimento repetitivo, ó, de cima pra baixo. Pressiona um pouquinho o cabelo, que é pra penetrar direitinho o produto lá dentro. Nossa, já dá uma mega diferença essa hidratante. Gostei dessa hidratante. Essa hidratante é bem potente, gente. Já dá uma mega diferença quando a gente aplica no cabelo. Aí agora, depois de aplicar, eu vou dar uma pausa de 5 minutos. Prende o cabelo aqui embaixo. Porque eu aprendi que levando o cabelo pra prender aqui em cima, a máscara pode penetrar no couro cabeludo, né? E às vezes não é legal. Eu até não sinto problema não, mas... E como tem gente que tem o couro cabeludo mais oleoso, aí é melhor evitar mesmo. Então eu vou prender aqui embaixo. E vou colocar uma touca. E vou deixar com a touca 5 minutos e volto sem enxaguar pra gente colocar a máscara número 2, que é a máscara de nutrição. Deram 5 minutos. Agora eu vou tirar essa touca e vou aplicar a máscara 2. A máscara de nutrição. Tá vendo, ó? 2. E essa é a de nutrição. Vamos lá. Tem aqui uma tampinha de proteção. Vou colocar aquela mesma quantidade. Não é muito, é pouquinho, ó. E vou aplicar primeiro nas pontas e depois em toda a extensão dos fios, igual da outra vez. Nas pontas. E aí passa no cabelo todo. Nó, gente. Fica muito bom. O cabelo já tá macio. O cabelo já tá macio. Todo molinho. Faço de novo aquele enroloamento. Vai fazendo isso até você sentir que a textura do cabelo mudou. Ele vai ficar mais pesadão. Vou prender de novo. Coloca aqui embaixo. Coloca a touca. Eu vou dar mais 5 minutos. Daqui 5 minutos eu volto e a gente vai aplicar a terceira e última máscara, que é a de reconstrução. Vamos, então, agora para a nossa última máscara de reconstrução. É a número 3. Ó, número 3. E a gente vai aplicar agora do mesmo jeito, tá? Nas pontas primeiro e depois em toda a extensão dos fios. De novo. Essa aqui é mais grossinha, viu, gente? Mesma quantidade e a gente vai aplicar. Pontas e depois extensão dos fios. Olha como que já tá de picar com a touca. Gente, um minuto eu já fico toda vermelha. Bom, a sagem feita. Só mais 5 minutos. Prendi. E coloquei a touca pra ficar quentinho, abafado e penetrar. Beleza. Agora, quando eu voltar, já é com o resultado final. Vamos ver como é que vai ficar. E o resultado é esse aqui. Eu tô encantada porque o cabelo tá muito, muito, muito macio. Ele tá muito, muito, muito sedoso. E olha só o brilho desse cabelo. Ninguém fala que é o judio tanto dele igual ao judio, né? Porque olha aqui o tanto que tá brilhante. Gente, tá tão sedoso. Tá super gostoso. O pega, a gente sente o cabelo. Nossa, muito bem tratado. Bom, então vou falar sobre as máscaras, né? A de hidratação, ela é muito boa. É uma máscara hidratante potente. O cabelo já muda na hora que eu aplico essa máscara com ele molhado. É muito boa. Gostei muito dessa máscara. Eu fiz o vídeo aí do jeito que a marca fala. Aplicando cada uma e esperando 5 minutos. Mas eu fiz também aplicando uma máscara dia sim, dia não. De acordo com o meu cronograma pra Danos moderar. E aplicando separadamente. Eu gostei demais dessa máscara daqui. Porque ela é uma máscara hidratante potente. O cabelo fica mega macio. Gente, fica muito bom. Essa máscara aqui, sozinha, é excelente também pra quem quiser uma máscara. Uma indicação de uma máscara pra etapa de hidratação do cronograma. A de nutrição é muito boa, porque ela é muito consistente. É uma máscara de nutrição boa igual várias outras que eu já usei também. Eu gostei bastante dessa. E a de reconstrução, essa máscara daqui, gente. Essa máscara daqui deixa o cabelo desmaiado. Aplicada sozinha. Quando a gente aplica todas, eu não consegui sentir muito a característica de cada uma. Porque a anterior já estava no cabelo, né? Mas ela separada, ela é muito, muito boa. Deixa o cabelo mega desmaiado. Sabe quando a gente vai aplicar e depois vai enxaguar? Que o cabelo fica todo molinho? Essa daqui, ó. Muito boa. E todas três, eu só... Só amor. Apaixonei por esse kit, o CrossFit Cronograma Capilar. E achei muito interessante essa proposta de usar as três máscaras no mesmo dia. Aprovadíssimo. Fala, olha isso. Como que esse cabelo tá bem tratado e tá saudável, gente? Não tenho nada a reclamar desse kit. Olha aqui. Tô apaixonada mesmo. E aí, se você gostou dessa dica, dá o like no vídeo pra mim. Compartilha. Manda pras amigas aí que estão procurando um kit, ó, bacana. Pode falar que a Ana indica esse. Ele é muito bom. Gostei bastante desse. E quem ainda não foi inscrita no canal, inscreva-se. É só clicar aqui no cantinho da tela pra não perder mais nenhum vídeo. Ativa aí a notificação do sininho pra sempre receber o vídeo em primeira mão, assim que eu postar. E dá essa dica aí também pras amigas, hein? Sigam também o blog da Ana nas redes sociais pra gente poder conversar e trocar experiência. E muito, muito obrigada pra você aí que já é inscrito aqui no canal, tá juntinho com a gente. Sempre, sempre, sempre assistindo tudo que eu posto aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!